Olá, amigos do Faro Frame! Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem! Vocês devem lembrar, né, Pedro, que no filme se mostrava muito uma instituição que chamava LAMP, LAMP Community. Isso fica dentro da Cracolândia. Esse LAMP Community se chama Los Angeles Men's Place, que é o lugar dos homens de Los Angeles. Tá. E é interessante que eu dei uma pesquisada a respeito dessa questão. Ali, essa região que você chama de Cracolândia, formalmente, é chamada de Squid Row. É Skid Row. Skid Row. Skid Row. Na verdade, Skid Row é... Que também é o nome de uma banda. Exato, eu procurei e descobri. Ah, você sabia? É, é famosa. Skid Row é uma região pobre, né? Sempre é uma região pobre de cidades. Los Angeles é muito famosa, Skid Row dela, porque é uma região que tem mais de 50 quaterões, vive mais de 4 mil pessoas em condições mais, assim, deploráveis, de rua ou em institutos, né? E uma coisa interessante é que o governo de Los Angeles, ali em 76, final dos anos 70, eles fizeram uma política pública que, não sei se foi propositalmente, mas eles tentaram organizar esses grupos de apoio, ONGs e tudo mais, nessa região. E aí acabou tendo um efeito pela culatra. Porque ao invés de diminuir, aumentou a concentração deles e aumentou o uso de drogas e degradou mais. É interessante que se comparar com a do Brasil, a região aqui de São Paulo, Cracolândia de São Paulo, tem em torno de 2 mil pessoas. Essa região em Los Angeles tem 4 mil pessoas. É uma questão de saúde pública e de humanidade que é bem complexa, né? Que você menciona no começo, né? Que te traz uma angústia ali, né? Uma tristeza, né? Porque mostra a realidade e, de fato, nesse filme eles fizeram a gravação com pessoas, com moradores de rua, usuários de crack. Mostra aquela realidade crua. E essa região, Squid Road, atualmente, em Los Angeles, eles não usam tanto crack. Então não pode se chamar mais de Cracolândia, mas eles usam mais heroína hoje. Bom, eu... Acho que é isso. Valeu. Vamos embora? Vamos. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau. Action!